Amigo e amiga, há alguns comportamentos que são terríveis e trazem grandes prejuízos a quem nos pratica. Por exemplo, ações de maldade, palavras que pretendem prejudicar alguém ou mentir para desfavorecer alguém. Nada disso é bom. Sabe por quê? Porque quem vive assim não tem como desfrutar de uma vida feliz. Leva uma vida com problemas. O antídoto para tudo isso é a confiança em Deus. A gratidão a Ele é uma vida de compromisso com Ele. Por isso, vivem gratidão e vivem compromisso. E desfrute hoje de um dia abençoado por Deus. Amigo.